E aí na de baixo e na de cima ficou muito escutado agora. Ah, pô, merda! Traçando uma frestinha! Desacreditar, nem pensar só naquela se uma música me assar, me catar, pisou nela. É droga. Desacreditar, nem pensar. Mano, o cara que vai ver esse tipo de bagulho que você vira. Mano! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado! Mano! 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 Vamos lá. Voltei no mesmo lugar. Se dá pra voltar eu não corro não, filho. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Cadê que ele sai voltar aqui agora? Volta aqui, filho. Volta aqui que vocês conseguem. Eu consegui voltar vocês conseguem também. Ok. 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 Onde o cara tá? Era isso que você queria fazer, cara? Vamos lá. 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 Agora Giovanni. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Opa! Opa! Queria entrar no skip? Opa! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho